Olá, veja as principais notícias de hoje da TV Andradas. Esporte, solidariedade e diversão. É neste final de semana o Festival de Futebol Beneficiente ao Lar da Criança Andradense. A importância de levar as crianças ao médico oftalmologista, principalmente, no período de volta às aulas. Cooperativa de Crédito, Cicredi e a Prefeitura de Andradas estão juntas para o desenvolvimento do programa A União Faz a Vida. Indústria e Casa representa Andradas na Expo Revestir, feira de revestimentos que se tornou referência na América Latina. Furto de gado é crime frequente em Andradas e no sul de Minas, mas a polícia está de olho. Eu espero você. Até mais.